e aqui temos o boletos o que vamos fazer é com um pano limpar sabe tirar um pouco de terra dele tá limpar limpar por arriba e depois com uma faca entende vocês vão tirando essa parte de arriba de cima eu tiro com esse pelador que é mais fácil e não sai muita mira só aí vocês vão limpando aqui já tenho está picado tá eu tenho duas frigideiras no fogo uma eu vou fazer com ramão tá e ovos e a outra eu vou fazer solo com alho e sempre lembrando que usa azeite de oliva deixa fritar um pouco deixa apertar um pouquinho e aquilo ali já tá bem fechamos um pouco de sal tá aqui não aqui eu não vou colocar sal ainda porque o ramão em si ele já é salgado né e aqui também já está vamos colocar aí agora enquanto o outro já tá fazendo ali eu não vou fazer tudo porque como é só pra mim não fica muito aqui é isso aqui é eu e meu cunhado que comem meu marido não come meu marido é mais sem graça para comer esse aí já tá pronto agora esse aqui eu vou colocar dois ovos dois ovos aí fazer um revolto e esse tem uma comida em come esse não necessita mais não precisa mais comer mais nada eu gosto assim aí se pode acrescentar é cebolinha é coentro aqui muito não gosto de colocar muito tempero porque aí tira o gosto da desse tipo de hongos não e muito legusta muito gosta dele assim o natural eu não eu gosto dele assim pois aqui está o que foi feito com ovo e com ramon e esse aqui com alho já passaram até a marília tem autobús cambió aos coxás com fer zodAs vições